mais um camaleão mais um camaleão eu coloco agora pouco aqui olá galera vocês estão aí dentro disso aqui olha o tamanho esses animais aqui esses animais acabam sendo vítimas do trânsito olha só onde está um camaleão da mesma espécie mas acabou de ser morto olha aqui com o crescimento populacional eles vão ficando sem espaço e acabam indo para a pista o tipo de aventura que nós iremos agora repartir com vocês aqui do nosso canal é muito boa gente mas antes disso eu peço com toda dedicação com todo amor a vocês gente aperta o botão aí no seu like na sua televisão não esquece na televisão dá também para dar o like e também no seu smartphone faça isso para mim para nós porque o canal é nosso é um canal de aventura que tem crescido graças a Deus ele tem nos abençoado conteúdos eletrizantes minhas aventuras de moto minhas aventuras com os animais que há e não seja esmagado pelos carros né galera então meu papel como aventureiro como alguém que goste de aventura acho tudo relacionado a aventura então esse é o foco do nosso canal tudo que é aventura vai estar aqui no nosso canal para vocês e eu peço que você deixe seu like se inscreva e uma coisa pelo amor de Deus coloca aí ativa o sininho das notificações com o sino das notificações você vai ficar por dentro de todos os vídeos aqueles vídeos bacanas sabe que você não quer perder de jeito nenhum é eles mesmo você vai ficar por dentro desse tipo de vídeo gente conteúdo exclusivo os melhores quando você ativar o sininho das notificações você vai ver que vai chegar para você sim vai chegar para você muito, 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 muitos vídeos aqui do nosso canal são dois vídeos por semana e eu estou muito feliz com a audiência com o comentário de todos vocês que tem comentado aí deixe o seu comentário também deixe a sua sugestão de vídeos novos me adicione no Instagram lá no Instagram é uma forma simples e interativa de eu estar ligadinho com vocês meus fãs e inscritos do nosso canal muito obrigado e vamos para mais uma aventura porque está show de bola para vocês vamos lá simbora olá galera está aí mesmo então se estão aí deixe seu like se inscreva para mais vídeos como esse aqui eu sou Diego Aventura o melhor aventureiro do turismo de Sergipe e região vamos nessa para mais um vídeo vocês nem imaginam o que eu encontrei aqui galera o tamanho disso aqui olha o tamanho olha o tamanho desse camaleão rapaz olha o tamanho disso aqui olha lá camaleão olha só o tamanho desse bicho aí rapaz estou impressionado nunca vi desse tamanho não nunca vi desse tamanho nunca nunca olha o bicho lá olha o tamanho desse camaleão olá pessoal dos meus vídeos eu estou aqui no Pantanal de Barra dos Coqueiros e eu encontrei um bicho aqui que é muito difícil e gente olha o tamanho desse cara o tamanho o tamanho desse camaleão olha lá olha lá ele subindo olha o tamanho desse bicho aqui no Pantanal da Barra subindo subindo ele quer subir até o topo está com medo de ser pego olha só o tamanho desse bicho muito grande 9, 9 rapaz eu confesso que eu me surpreendi ele está aqui nesse coqueiro aqui ele está o tamanho dessa é grande é grande o bicho é grande eu estou impressionado estou impressionado porque é raro você ver tem dois tem dois ali ele está nesse coqueiro eu vou tentar pegar para poder mostrar para vocês esses camaleões de perto olha lá olha lá os dois é o macho e a fêmea olha lá dois camaleões grandão rapaz nunca tem o rabo dele o rabo dele é outro acho que é a fêmea agora dá para ver melhor dá para ver melhor olha lá os dois o macho e a fêmea dois camaleões de vinho o macho e uma fêmea com exclusividade aqui no canal de Igua Aventura para vocês eu quero muito tentar pegar esse bicho para mostrar para vocês olha lá a altura olha lá a altura aí é o casal esses camaleões aí gigantes show que imagem impressionante aqui no Pantanal da minha cidade Barra dos Coqueiros essas coisas você só vê aqui no nosso canal gente uuuh tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.